Desculpa a sinceridade. Desculpa te avisar, né? Desculpa te avisar, mas a ilusão aí tá grande. Serginho tá animado, né? É hoje nem é sexta-feira. Agora, gente, que história é essa dessa cantora famosésima? Muito famosa, cara. Que sofreu abuso. E que situação, né? Assim, porque você vê uma pessoa empoderada, uma cantora que resolvida, muito bem resolvida, extremamente sucesso mundial, trabalha, inclusive, com a sensualidade nos seus clipes, então você vê, ela vir fazer uma revelação dessa, realmente choca, viu? Estamos falando de quem? A gente tá falando da Anitta. A Anitta que sofreu abuso? Exatamente. Com quantos anos? Então, com 14 pra 15 anos. A Anitta, você sabe que ela tá lançando um documentário, né? Um pouco sobre sua vida. E no primeiro episódio, ela já fez essa revelação logo de cara. Mas quem que abusou dela? Então, ela contou na história que era um homem, já mais velho, que ela tinha ali, tinha conhecido quando ela tinha uns 14 pra 15 anos. Ela disse que tinha muito medo dessa pessoa. Nossa. Ela tinha medo. Mas era da família? Porque era autoritário. Não, não. Ela falou que era um cara que ela conheceu e que era autoritário, muito autoritário com ela. Falava de forma autoritária, inclusive. Mas ele era parente? Não, não era parente dela. Não era parente. Inclusive, o curioso é que teve um dia, ela conta nessa história, que ele tava muito bravo, assim, tava muito nervoso, ele tava muito assim. E ela, inclusive, acabou perguntando se ele queria pra algum lugar só os dois. Então, ela ali com 14, 15 anos, ela falou isso. Na hora, ele parou o estresse, segundo o relato dela, perguntou se ela tinha certeza. Ela disse que sim, mas hoje ela tem essa certeza plena, que na verdade ela falou sim, porque ela tava morrendo de medo do estresse dele. Então, ela tava... Ela se colocou numa situação ali, que ela falou assim, meu Deus... Pra se proteger. Que coisa horrorosa, hein? E aí ela faz o relato. Ele abusou dela, sexualmente? Ela faz esse relato, porque ela diz o seguinte, ó, abre aspas, só pra você saber. Quando eu cheguei lá, eu realizei que não era certo fazer aquilo por medo, nem nada, ou seja, porque ela tava com receita. Eu falei que não queria mais, mas ele não ouviu, não falou nada. Só seguiu fazendo o que queria fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja, e eu fiquei ali, olhando pra cama. Nossa, que tristeza. Nossa. Nossa, mama, você sabia dessa história, Gordinha? Sabia, inclusive... Oi, boa tarde. Tudo bem, Gordinha, boa tarde. Eu sabia, assim, inclusive hoje eu comecei a ver esse seriado que ela lançou no streamer. Sei. E aí eu comecei a ver, mas aí eu tinha que me arrumar, não acabei vendo. Mas ela já tinha mais ou menos contado, só que esse detalhe, ela não tinha contado no livro. É. Que o Léo Dias escreveu. Não tinha. Então, aí, sempre foi um mistério esse trauma que ela teve com 14 para 15 anos. Mas é horrível, né? Porque ela disse não e o cara não quis nem saber. É, então, mama. Mas, infelizmente, muitas meninas passam por isso, né? Muitas. É, não é coisa muito rara, não. Não. É muito comum no Brasil. Não é, não. Agora, o Rafa começou dizendo que a Anitta é muito bem resolvida. Mas outro dia eu estava assistindo uma matéria dela, uma entrevista, e na matéria ela dizia que ela, como Anitta, é uma coisa, e ela, como Larissa, é outra. A pessoa dela, né? Talvez a Anitta seja uma personagem de uma mulher super bem resolvida, e ela falava isso na entrevista. E ela, como Larissa, que ela é tímida, que ela, muitas vezes, ela é insegura. Na verdade, ela já me falou isso em entrevistas, inclusive, que a criação da Anitta, ela criou essa Anitta justamente para ela se proteger. Ó, então. Para ela criar esse personagem que ela pudesse ser bem resolvida, ser totalmente esclarecida, e ali ela ser aquilo que ela gostaria, talvez como Larissa, fosse um pouco mais complicado. Talvez, então, por isso que, para a gente, ela parecia ser super bem resolvida. Porque a imagem que a gente tem é da Anitta, não da Larissa, né? Não da Larissa. Olha, isso é para você ver, gente, que nem tudo é o que se parece, o que parece, o que se aparenta ser, né? A história pode ser bem diferente. Exatamente. Sejam bem-vindos, vocês do Brasil todinho. Estamos aqui falando de Anitta. Sim. Anitta, que a Rafa estava contando, que fez, está fazendo um documentário. Está fazendo um documentário com vários episódios, inclusive, neste primeiro episódio, logo de cara, ela já fez uma revelação, que quando ela tinha 14 para 15 anos, ela acabou sendo abusada sexualmente, por um rapaz mais velho. Ela, inclusive, segundo relatos, né? A Anitta, durante meses, ficou com uma equipe, né? Acompanhando tudo, gravando sua rotina, fazendo tudo. E no momento que ela foi fazer esse relato, ela fez sozinha com a câmera. Ou seja, ela não quis nem a equipe, a presença da equipe ali, porque realmente... Sim, nós, imagina. As mulheres que falam por isso. É um assunto, né? É muito complexo, né? Dizem que quando relembra, né, Kátia, vem toda a história, a sensação... Como se você sentisse tudo de novo. Então, quando conta a história, né? É verdade. E Mama estava comentando, né? Mama que estava até assistindo o documentário dela há pouco, né? Pois é. E que... E você sabe que eu também estava vendo as declarações que ela fez? As pessoas que comentavam as declarações dela, quanto o problema de ofender a Anitta, que é tudo mentira que ela está falando, que ela passou para ela sair, que vem feito que sofreu isso. Eu acho um absurdo essa discriminação que o povo está fazendo contra ela. Mas peraí, tem gente... Seja ela polêmica ou não, ela foi uma mulher abusada. Mas tem gente, Mama, falando bem feito, que fizeram isso com ela? Tem. Você vai lá no... Naqueles comentários que você faz em alguma publicação, você precisa ver o preconceito que está tendo. Gente, toma cuidado com o que se fala. Porque sabe que, acima de tudo, você tem que falar para o outro que você aceitaria e gostaria que falassem para você. Se de repente uma pessoa vai no seu perfil e fala a mesma coisa que você está falando para os outros, não dá para você se ofender. Normalmente as pessoas viram bicho quando fazem isso. E outra coisa, cospe o pulo alto que cai na testa. Com certeza. Cospe o pulo alto que cai na testa e depois você vai se lamentar e vai contar a sua história. Quando alguém vier e falar a mesma coisa, aí você vai ter que sentir na pele. Não precisa. Você se lembra... Ridículo, né? Eu não sei quem foi uma vez que estávamos num programa, nós estávamos juntos num programa, que falou que quando a gente acuta alguém, aponta o dedo para alguém, tem outros quadros voltados para você. É verdade, é bem isso. Então você não pode dizer, olha, dessa água eu não vou beber porque pode ser que você beba mais água do que essa pessoa está bebendo. E ainda mais, né? Falando com uma curiosidade dessa de um problema que ela foi abusada sexualmente. Não estamos falando... E com 14 anos, 15 anos, uma menina que não sabia de nada. Então, não estamos falando, ah, ela mudou a cor do cabelo, eu não gostei. É outra coisa. É outra história, né? Lembrando que é o seguinte, essas pessoas que também apontaram, segundo a mama, né? Que apontaram o dedo para a Anitta e criticaram essa situação dela. A Anitta levou anos, anos para chegar, conversar com o pai, com a mãe, contar essa situação, exatamente, com o irmão, explicar essa situação. Ela levou anos. Ou seja, muitas dessas pessoas às vezes nem sabem, mas esse problema pode estar na casa delas. E você julgando e criticando. Ridículo, né? Ridículo. Ai, gente, depois dessa pandemia, tudo que fez para cada um olhar mais com empatia para quem está perto da gente, para quem está longe, não dá para ainda aceitar as pessoas tendo uma atitude dessa. Ridículo, né? O que eu vi nas redes sociais, muitas críticas em relação à Anitta, foi por uma outra parte deste mesmo episódio que aconteceu, que ela deu uma leve bronca bem pesada na equipe dela, por conta de um figurino que não estava acontecendo, aí mostra um trecho ali e ela mandando um áudio meio que brava. Desculachando? É, estava bem brava. E aí a galera pegou esse trecho, colocou na internet e ficou falando, olha, eu não trabalharia para uma pessoa que me trata assim, Mas aí tudo bem, aí é uma outra questão, né? Exatamente. Você fala, nossa, foi muito estúpida, nossa, que ridículo tratar as pessoas desse jeito. Aí é algo que depende dela, né? Sim. A violência, o estupro, o abuso, ela é uma vítima, né? Sim, claro. São coisas totalmente diferentes e por isso que... Muitas mulheres de homens passam por isso na adolescência, na infância, e isso é assunto muito sério, né? Não dá para brincar, né? Por isso que críticas para este caso específico do abuso não cabem, não tem sentido isso, gente. É péssimo. Você viu, mamãe, esses comentários que falavam do que a Anitta nesse trechinho que o Rafa falou? Não vi, esse eu não vi, mas eu acredito que uma empresária, uma mulher que paga salário para muita gente protegê-la de alguns ataques ou proteger a própria profissão, se vir que alguma coisa está falando, abre a boca e fala, né? Grita, derra, bate na mesa. Eu acho que é normal isso. É, mamãe, mas acontece que tudo depende de um contexto. Eu concordo com você, mas aí você tem que ter o intermediário contigo. Como que você aceitou que falou que ela fizesse isso? Mas do jeito que parece que foi mostrado, não assisti mais pelo que o Rafa disse, é como se ela tivesse... Eu não vi, eu não vi. É, como se ela tivesse esculhambando a pessoa, falando, como que você faz isso? Sua burra. Segundo saiu aqui, a cantora, nessa situação, ela, enfim, grita, fala inúmeros palavrões para os profissionais que eram responsáveis pelo figurino para a apresentação dela no Rock in Rio. Na época, a gente sabe, é um evento gigantesco, a Anitta fez sua primeira participação no Rock in Rio, é muito difícil entrar nesse circuito também. Ela provavelmente estava também muito estressada nesse dia. Vai chegar e gritar. Óbvio, acho que passou, talvez tenha passado o limite realmente, mas aí, o que acontece? Mas assim, as pessoas realmente criticaram, porque no áudio enviado pelo celular, ela realmente, eu não consigo nem ler aqui porque eu precisaria colocar muitos pis, entendeu? Muito palavrão. Mas aí, por isso que a gente precisa de um intermediário. Para se acalmar, né? Então você faz, sei lá, se tem alguém, por exemplo, uma Carla trabalha com a gente, fala, Lalinha, pelo amor de Deus, fala com fulano, pouca vergonha, o cara não sei o que, o cara é esse, a Lu Barbosa, que é a nossa assessora de imprensa, eu falo, a Lu, pelo amor de Deus, esse cara falando isso, não sei o que, aí ela vai e fala, então, a Kátia ficou chateada, que não foi a forma correta. Tem outro vídeo da Anitta que é também icônico nas redes sociais e é diferente, ela dá uma chamada na equipe, ela está em Nova York, aí o vídeo, ela fala, a gente veio para Nova York para trabalhar, então vocês têm que separar o figurino, vocês têm que fazer o que não é para ficar viajando. E aí, ok. Mas não é o que, é como? É como falou ali, ela chamou atenção, e agora se realmente ela chegou ou não, não pode. E a Anitta também tem uma coisa que ela puxa tudo muito para ela, ela quer saber de tudo, ela quer estar em todas as partes do processo, entendeu? Aí você vai se estressar. Exatamente. Tem uma hora que você acaba se estressando, entendeu? com pequenas coisas, por exemplo isso, um figurino que não está pronto, um figurino que está com algum detalhe, isso não deveria ser preocupação dela, entendeu? Mas acaba ficando. Mas também pode dizer uma coisa, às vezes, infelizmente isso ainda acontece, o mundo é muito machista. É, sim. A mulher que tem essa força, tem essa liderança e conquista muita coisa, também muita gente não respeita. Às vezes ela é obrigada a se pôr mais. Você precisa de um homem para falar com as pessoas, se for uma mulher, as pessoas não respeitam. Para ser ouvida. Então, às vezes, você infelizmente aprende a ser estúpida. Porque você sendo estúpida, a pessoa ainda escuta. E ela fala isso num trecho do áudio, ela inclusive diz isso. Ela fala assim, você ficou falando que eu reclamo, que eu sou grossa, que não sei o quê, então agora é você. Entendeu? Mas é por isso. Então existe um machismo nisso muito grande. Por isso que muitas vezes você tem em alguns casos, tem o artista e tem um assessor, um homem no meio, que vai, na hora de pegar pesado, ele que fala. Porque senão não respeita a mulher. E aí a gente tem que ser muito estúpida para a pessoa falar, escuta aqui, meu filho, quem está te pagando sou eu. Dá para você fazer o que eu estou mandando? E aí fala, nossa, que animal, né? Grossa. Aí muda tudo. Aí vira chato. Não, mas aí vira, né? Nossa! Cátia ou Anitta ou não sei quem. A gente está fazendo uma obra em casa. Vira e mexe, tem que baixar, o meu santo tem que rodar, porque senão não rola não. Você fala, escuta aqui, história de as pessoas estarem com máscara, nossa, eu já cansei. Gente, por favor, usa máscara. Não dá para ficar aqui em casa. Teve um dia que eu tive que pegar uma pessoa que estava trabalhando em casa e falei para ela, escuta aqui, usar máscara nessa casa não é opção, é obrigação. Se você quer continuar trabalhando aqui, você vai usar máscara. Tá certo? Cara, e aí eu vou te falar, ela pode falar, a pessoa pode falar assim, a Cátia foi muito estúpida, toda hora passava, ah, por favor, não esquece a máscara. Aí eu passo um pouquinho, ai gente, por favor, a máscara, vou falar para vocês, os casos estão aumentando, não é porque eu acho que vocês vão passar para a gente. A gente tem casos onde a gente trabalha, então eu posso estar passando para vocês. A Yolanda que trabalha com a gente, gente, essa é um pulso firme junto com a Carla que fica atrás das pessoas. E aí, você não viu a Dora Cátia falar? Vou ter que brigar com tu? Porque as pessoas não obedecem. E aí, quando você vira as costas, elas tiram a máscara. Então, eu estou dizendo isso como um exemplo. Imagine ela que vai lidar com muito se ela quer controlar ela, tudo. Tem hora, gente, que infelizmente o machismo existe. Enquanto, e se for, mulher mandando e homem trabalhando, você, infelizmente, vai ter que ser estúpida em algum momento porque senão as pessoas misturam as coisas. Não é todo mundo. A gente tem que dosar quem sabe, quem respeita. Não dá para a gente generalizar nada. Mas depende do que você vai fazer, você vai ter que falar, aí, desculpa, mas faz o que eu estou mandando. E ponto, né?